E agora a gente vai sedimentar um pouquinho com alguns recortes no mapa mental. Basicamente isso que a gente já falou aqui. Qual que é a abordagem inicial do pacote de primeira hora do nosso paciente? Reposição volêmica, coleta de culturas, início precoce de antibiótico e terapia de amplo espectro, direcionado ao foco, uso de aminas e abordagem de foco se necessário. Lógico, se é uma pneumonia, não vai drenar o pulmão desse nosso paciente. Se drenar, se o paciente tiver um derrame pleural e ainda assim vai ser depois. Ou seja, abordagem de foco é se o paciente tiver uma vesícula inflamada, uma obstrução intestinal, tiver um foco cutâneo, beleza? É isso que a gente está falando quando a gente conversa sobre um paciente com abordagem de foco. Reposição volêmica, cultura, antibiótico, guiado. Amplo espectro, às vezes é uma ceftraxona para uma infecção urinária. Você não precisa começar a vancomicina e a meropenem para todo mundo. Muita cautela, você precisa cobrir os principais germes, considerando os fatores de risco e a história daquele paciente. Isso não significa de imediato cobrir o paciente, por exemplo, para germes resistentes. O paciente veio da comunidade, sem histórico recém de antibióticos, sem grandes comorbidades. Um amplo espectro para uma pneumonia pode perfeitamente ser amoxilina e clavulanato com a estromicina. A gente pode até pensar, não, vou expandir um pouquinho a piperacilina com tasobactam. Beleza. Mas não quer dizer que a gente precisa botar anicacina, vancomicina, meropenem, teicopalina para todo mundo. Muita calma nessa hora, uma questão mais elaborada pode cobrar esse conceito. Amplo espectro não significa cobrir necessariamente germes resistentes. Tá bom? Só um OBS aqui para nós. Vamos embora. Coleta de culturas. Sempre coletar hemoculturas. Por que a gente lembra dessa informação? Tem questão que vai colocar para você. Ah, só urinocultura. Só secreção traqueal. Hemocultura sempre, quando a gente está falando de sepsis. A gente está falando muitas vezes de bacteremia, de uma inflamação mais generalizada. Isso pode ajudar na identificação do micro-organismo e facilitar o descalonamento. Ou a gente troca, eventualmente, esse antibiótico depois, se tiver uma sensibilidade parcial ou for um micro-organismo resistente àquela medicação. Coleta dos sítios de maior suspeição. O paciente chegou com tosse, pensando em limpa e pneumonia, a gente vai pensar em coletar uma secreção traqueal, se for possível, mas não precisa coletar urinocultura. E não atrasar o início da antibiótico-terapia por causa da coleta das culturas, já que o antibiótico é uma das medidas salvadoras. Próximo slidezinho aqui, esse tem atualização muito bacana, muito gostosa e mais inteligente. A gente está mais inteligente, a medicina está mudando cada vez para melhor. Você vai ver isso acontecendo. E tem algumas verdades que a gente recebeu, que eu recebi na graduação, que já estão caindo um pouquinho por terra e está amadurecendo. Vai ficar mais interessante, mais assertivo, mais cadenciado. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa mental. Reposição volêmica é aquilo que a gente conversou. Cerca de 30 ml por quilo em 3 horas. Isso é um número geral, vai te ajudar em algumas questões e até na prática também. A gente vai avaliando paciente por paciente. Soluções preferenciais são as cristaloides. A gente está com isso já na nossa primeira questãozinha. Mas calma aí. Vamos para algumas atualizações que o novo Surviving Sepsis colocou para a gente em 2021. Três pontos. Manutenção menos agressiva da hidratação venosa. Depois daquela infusão inicial, você não precisa transformar o seu vovô num parque aquático. Vamos hidratar com mais cautela para a gente não piorar de congestão, não atrapalhar a ventilação dele depois. Então hoje em dia já se preza por uma hidratação um pouquinho menos intensa depois dessa abordagem inicial. Tá beleza? A manutenção um pouco menos agressiva. A gente pode falar também que agora entre os cristaloides, se pudermos, vamos preferir soluções balanceadas. Alguns estudos, ainda pequenos, ainda serem complementados, colocam para a gente que soluções balanceadas como plasma light são um pouquinho mais fisiológicas e podem melhorar o desfecho do nosso paciente comparado com soro fisiológico ou com ringer lactato. Preferencialmente, então, se tiver essa opção, não acho que vai aparecer tanto em prova, não. As soluções balanceadas seriam o top do top nos cristaloides. E, terceiro ponto em relação a essa hidratação, sugere-se, após grandes volumes, considerar coloides, albumina, né? Então, a gente está aprendendo daquele cara que falou Nunca podemos fazer albumina e está errado o que está escrito em lugar nenhum. Olha, avaliando evolutivamente, esse paciente já recebeu um volume muito grande e pode tender ali mais para uma congestão, pode piorar a realimentação depois, mobilização, a reabilitação desse paciente. Às vezes uma albumina, que é caro, não vamos usar toda hora, não é a primeira coisa que vamos fazer. Mas, no paciente, já hidratamos muito com cristalóide, pode ter algum espaço também, tá beleza? É uma alternativa que pode, eventualmente, aparecer numa questão um pouquinho mais atualizada. Então, a albumina não está proibida. Não vai ser a primeira coisa, mas não está proibida, tá beleza? Lembra desses pontos aí, principalmente, de que hoje em dia a gente preconiza uma hidratação um pouquinho menos agressiva para manutenção. De forma inicial, beleza, vamos hidratar um pouquinho melhor. Vamos fazer ele 30 ml por quilo, mas depois a gente já vai com um pouquinho mais de calma para não piorar o desfecho do paciente. Uma questão bacana, bonita, atualizada, pode muito bem cobrar esse conceito. Eu cobrarei se eu estivesse na banca. Vamos embora. Uso de aminas. Se houver choque séptico, nosso paciente que não respondeu adequadamente só à fluidoterapia, não conseguiu manter uma pressão arterial média maior do que 65 e tem o lactato aumentado. Esse E tem o lactato aumentado é a definição e pode até aparecer em algumas provas, mas a banca muitas vezes vai te cobrar de você, olha, hidratou o paciente e não resolveu. E aí? Você vai responder, vou esperar o lactato? Não. Você vai colocar, não respondeu só à fluidoterapia. Vou começar a noradrenalina. Primeiro vasopressor vai ser a noradrenalina, beleza? Primeira escolha é ela. Se for preciso, tiver em dose muito alta, a gente vai pensar em associar a vasopressina. E o corticoide vai entrar quando? No choque séptico refratário. Tem ainda seu espaço e hidrocortisona acaba sendo prioritário. Agora, uma observaçãozinha aqui importante, isso até para a prática. Eu não vi muito cair em prova não, mas para a prática. Pode começar por acesso periférico, de preferência um acesso calibroso, o maior que você conseguir, o membro superior, por exemplo, enquanto a gente providencia um acesso profundo. Por quê? Isso às vezes a gente briga com a enfermagem por conta disso. Chega assim, olha pessoal, o paciente está muito grave, ainda não tem acesso profundo, vamos colocar dois acessos periféricos calibrosos para a gente hidratar bem o nosso paciente já de forma inicial. Olha, não está respondendo, está muito chocado, está rebaixado. Esse paciente, pô, de repente vai parar daqui a pouco, está num choque importante. Pode começar, de preferência em doses pequenas e por pouco tempo. Claro, você pode deixar o paciente um dia, 12 horas, com noradrenalina no acesso periférico. Mas entre começar num acesso periférico que pode eventualmente fazer um esquema e perder o paciente, é uma medida ali um pouco desesperada, mas que pode ser o importante para você equilibrar esse paciente, compensar para dar tempo de providenciar um acesso venoso profundo, um acesso central, dependendo aí de como que você chama. Tá beleza? Não é proibido a gente começar essa medicação, não a gente gosta de dar uma pinceladinha aqui para a prática. Não é o ideal, sempre que possível a gente já vai providenciar o acesso profundo, mas se o paciente estiver chocado e ainda não estiver, pode começar no periférico. Sim, isso está escrito em diversos materiais, inclusive no Surviving Sepsis, tá bom? Vamos agora para uma atualização super importante. Essa daqui é maneiríssima, cara. Essa daqui é muito legal. Essa é inteligente pra caramba. A gente está virando médicos melhores. Olha que massa. Essa atualização mais diferente, mais importante em relação ao Surviving Sepsis de 2021. Essa atualização do grande documento de 2016 para 2017, que falava da nova definição de Sepsis. Isso daqui mudou radicalmente aquela nossa abordagem, vamos fazer antibiótico, libertação gigante para todo mundo. Olha que interessante. Se o paciente estiver chocado na suspeita ou na confirmação de um choque séptico, não tem discussão. Eu vou começar antibiótico para esse meu paciente. Agora, se o meu paciente não estiver chocado, ele está só, por exemplo, hipotenso, um pouco rebaixado, mas não tem ali necessidade de vasopressor, paciente que está minimamente na mão, com medidas iniciais, ele estabilizou um pouquinho, e a Sepsis continua sendo um diagnóstico possível, eu posso esperar um pouquinho para começar o antibiótico. Cara, olha que legal. Imagina um paciente que chega, por exemplo, com TEP. Paciente ali que está um pouco hipotenso, paciente que está dispineico e rebaixado. Às vezes você fica um pouco na dúvida se aquilo podia ser uma infecção, não tem tanta clareza no histórico, o familiar não sabe informar muito bem. Já vai começar o antibiótico, hidratar pra caramba. pode conferir uma mortalidade maior e mudar um pouco a rota desse nosso paciente. Agora, esse paciente que não está chocado, muita atenção com isso daqui. Choque ausente e Sepsis, possível. Se a Sepsis for certeira, confirmada, a gente já vai iniciar o antibiótico também na primeira hora, assim como no paciente que tem choque. Agora, se a Sepsis é possível, estou na dúvida. Tenho até três horinhas pra gente tentar fazer um diagnóstico diferencial. Pô, vou pensar em fazer um eco pra esse paciente, vou esperar um examezinho de imagem, alguns exames laboratoriais, pensando em outras etiologias. Agora, passou de três horas, você ainda está na dúvida e Sepsis continua sendo possível? Beleza, a gente começa o antibiótico também, não podemos esperar tanto pra gente começar uma terapia. Podendo até errar um pouquinho ainda, mas já com um pouco mais de informação. Isso é muito legal, pode ser questão interessante, nova, sobre essa atualização. E, queridos, super interessante pra nossa prática. nos permite um pouco mais de segurança, uma cadência pra gente, galera, talvez não seja a Sepsis. Vamos olhar com um pouquinho mais de calma, vamos fazer uma avaliação complementar, coletar uma história um pouquinho mais precisa, examinar o paciente com calma, ver como é que responde de forma inicial. E aí, depois, a gente começa a ser antibiótico, se Sepsis ainda for um diagnóstico possível, ou confirmado, a depender da sua avaliação clínica, e complementar. Muito interessante essa atualização, pode ter questãozinha disso pra você. Acompanhamento. A gente vai fazer controle glicêmico pra melhorar esse nosso paciente em relação ao seu desfecho. Muitas vezes é um paciente que se estiver grave, instável, vai ficar com suporte glicêmico também pela veia, não vai estar com dieta de forma inicial. Acompanhe certinho, porque tanto uma desglicemia absurda pra cima pode piorar desfecho, mas uma hipoglicemia também, lógico. Evolução das funções. Vou acompanhar a creatinina, a gasometria desse meu paciente, vou avaliar nível de consciência, função hepática dele também, os parâmetros do SOFRE. A gente pode olhá-los de forma seriada pra ver como o nosso paciente tá evoluindo. É interessante a gente fazer isso também. Lactato, grande protagonista de exame laboratorial, tem perguntinha de prova que vai te perguntar isso. Qual o parâmetro mais importante de ser dosado de forma inicial na sepsis? Lactato. Eles, de preferência, lactato arterial. Tá beleza? Se a gente pegou o venoso, tá normal, a gente vai ficar tranquilo com a arterial, deve estar também. Mas a gente vai tentar e não é nenhum pecado o paciente estar chegando e a gente vai coletar uma gasometria arterial fazer o nosso botãozinho anestésico ali bonitinho pra gente olhar como é que tá a pressão de oxigênio desses nossos pacientes. Tem alguma acidose importante por conta desse lactato aumentado, dessa disfunção, dessa hipoperfusão. Então, lactato prioritário. Porque tem questão que vai te perguntar, é a leucocitose, é a creatinina, é a pressão de oxigênio. Não, lactato é a principal ferramenta inicial pra gente avaliar esse paciente séptico. que inclusive vamos avaliar de forma seriada pra ver como é que ele tá evoluindo em relação à perfusão tessidual. Acompanhar culturas e revisar antibiótico pro nosso paciente. Aquela cultura que você coletou de forma inicial idealmente antes do antibiótico e justamente pra te guiar, opa, preciso expandir um pouquinho o meu espectro, que não tava cobrindo também esse germe. Ou então, opa, posso usar um antibiótico mais simples, mais barato, com menos efeito colateral pro meu paciente. Super interessante, faz parte de boa prática pra gente coletar e acompanhar essas culturas pra guiar o nosso antibiótico. Agora, muita informação e isso é só um pedacinho da aula, como é que tu vai revisar isso ao longo do ano? Além de fazer diversas questões e isso voltar pra você que é acessar de tempos em tempos, se você errou então alguma questãozinha vai aparecer mais pra você e se aparece mais na sua instituição vai aparecer mais pra você por meio da nossa plataforma com inteligência artificial pra ser um estudo mais personalizado pra suas dificuldades e prioridades. Tchau, tchau.